Bom dia, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Hoje o tema é recado de São Jorge, recado do Pai Ogum para você. Vamos ver o que o Pai Ogum quer dizer? Vou fazer três montinhos. Você vai escolher o montinho em um, o montinho em dois e o montinho em três. Vamos saber o recado do Pai Ogum para vocês. Lembrando a vocês, peço que sigam nossos canais nas redes sociais. É só escrever Enigma do Oriente. Curta a nossa página. Tem live no Instagram todos os dias às 16 horas. E lembrando que nosso canal sobe simpatia todos os dias também. Entendeu? Então participa, compartilha, marca os seus amigos. Que é sempre bom ajudar o próximo, hein, gente? E quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 9821 987738386. Bom, recado do Pai Ogum para vocês. Vamos ver aqui, gente. Estou fazendo aqui o montinho número 1, o montinho número 2, o montinho número 2 e o montinho número 3, gente. Recado do Pai Ogum. Vamos lá. Hoje é dia de Ogum. Mas esse recado também vai valer para outros dias, né? Uma mensagem de um orixá tão poderoso, ela permanece, tá, gente? Vale para sempre. Vamos lá. Mensagem do Pai Ogum para a gente. Para quem escolheu o montinho número 1. Vamos lá. Mensagem do Pai Ogum para quem escolheu o montinho número 1. Aqui o Pai Ogum diz. Ele vai trazer uma alegria na sua vida. Ele pede para você se jogar numa grande oportunidade que está vindo, que você está com medo, tá? Eu vejo uma área profissional. Você está com medo de se arriscar em alguma área aí. Alguma coisa foi oferecida e você está com medo. Ele diz para você acreditar em você. É o que você estava querendo e você tem capacidade para fazer isso. E você vai ter um início nisso. Ele pede para você se jogar, entrar de cabeça e acreditar em você, tá bom? Mensagem do número 1, hein? Mensagem para quem escolheu o montinho número 2. Mensagem do Pai Ogum para quem escolheu o montinho número 2. Bom, desgaste aí. Alguma coisa do passado está te fazendo mal. Mas algum vem te dizer, manda te dizer que seus caminhos estão abertos para o futuro. Coisas boas estão vindo. É, muitas vezes, a gente tem que deixar algo para trás para que o novo aconteça, entendeu? Por isso está havendo esse desgaste todo. Você hoje está desgastado, mas com certeza está vindo alguém merecedor de você. Aqui fala de amor ou até mesmo de trabalho, tá? Não tem uma definição total aqui. Mas diz o seguinte. Esqueça o seu passado. Se desapega do passado. Que as coisas boas do futuro vão vir. Então, ó, o desgaste que você está passando não é à toa. Está vindo algo que você vai dar valor. Seus caminhos estão abertos. O defeito não está com você, tá bom? Montinho número 2, respondido. Lembrando que é uma consulta. Quem quiser uma consulta particular, chama no WhatsApp. 21 98 773 8386, tá, gente? Aqui são muitas energias. Então, não dá para acertar de todo mundo, tá bom? Mas a maioria das pessoas estão bem felizes com os acertos. Montinho número 3. Remensagem de Pai Algum para vocês. Bom, Pai Algum diz aqui o seguinte, olha só. Uma estabilidade nos seus caminhos, tá? Você conseguindo algo estável. Você com muita sorte no momento. E a transformação chegando. Eu vejo uma mudança para você, tá bom? Eu vejo uma mudança na sua vida profissional, tá? Pode esperar que você plantou e você vai colher. Você está no seu momento de colheita. Estou vendo uma mudança e uma transformação positiva nos seus caminhos. Na força de Pai Algum. Esse foi o montinho número 3, respondido. Tá? Bom, você vai entrar num período de estabilidade. Um período de sorte. E um período de grande mudança. Grande transformação. Esse é o canal Enigma do Oriente. Meu nome é Igor. Compartilha e siga a gente.